De camisa vermelha, calça jeans, você está quebrando o patrimônio público. Você que está filmando de molé branco, que está com o rapaz sem camisa, afaste do perímetro vermelho. Vocês dois adentraram o perímetro proibido. Afastem-se. Pode fazer o tomate atrás do gradil. Muito obrigado. Muito obrigado. Pedimos a vocês que se afastem dos gradil. Que bom, que bom, que bom. Espira devagar, espira devagar. Rápido não, devagar, espira devagar. Calma, repita devagar.